O Esporte Futuro que tenta o contra-golpe com o Gabriel, recupera a Joaçaba. Boa jogada, olha a chegada e o gol! Gol do Joaçaba! Contra-golpe gigante, tentou na individual o Gabriel, passe feito. Bola na gaveta, não deu pro goleiro. No contra-ataque o Esporte Futuro, chute cruzado, gol pintando! Gol! Gol do Esporte Futuro, Gabriel no contra-golpe, passe no fundo, chute de primeira e o Gabriel chegou. Dividido com a marcação, mandou a bola pro fundo da rede. Tudo igual aqui no Alcidespo, empato, jogo, a equipe do Esporte Futuro. Agora o Esporte Futuro 1, Joaçaba também 1. Cronômetro no placar. Olha a batida de longe! Gol! Gol do Joaçaba! E é do Benítez, marca o gol, o goleiro do Joaçaba, comemora bastante. Bola recuada pra ele, conduziu, ajeitou com carinho, fuzilou de perna esquerda, o Getúlio tocou nela. Tava encoberto, a bola foi morrer no fundo da rede. Vai pra frente do placar de novo do Joaçaba, 2 a 1. Vem pra reposição o Benítez. E dividiu o Getúlio, olha o Barreto! Gol do Joaçaba! Gol de Barreto, de cabeça, ganhou do Getúlio. Subiu lá no segundo andar o lançamento preciso do Benítez. E olha o Barreto, de cabeça, tirou do Getúlio, mandou pra rede. Como um centroavante, como um camisa 9. Marca o terceiro gol pro Joaçaba. Jogo já composto do Esporte Futuro. Domina Lucão. Pra Matheus, no fundo. Léo Cruz, olha a bola, bem dentro da área e o gol! Gol! Gol do Esporte Futuro! Arthur marca, desconta no placar, boa, troca de passes no goleiro Linho. Passe no fundo, chute de primeira do Léo Negrini. E o Arthur foi lá, mandou na gaveta. Saiu o Gabriel. Cruzamento pra entrada da área, bola de longe do Faim. O gol vai pintando! Gol! Do Joaçaba! Camisa 7, Faim, manda a bola pro fundo da rede. Pra marcar o quarto gol, aproveitando o erro do goleiro Linha. Sobrou no Faim, ele mandou de longe. A bola viajou, viajou, foi morrer no fundo da rede. Pra dar respiro pro Joaçaba. Coloca um sorriso na cara do torcedor de Joaçaba. Faim marca. Agora Joaçaba 4, Esporte Futuro.